Como você pode perceber ação de um local diferente, com uma pessoa diferente e sem o Rex? No tipo só, a gente salvou o Rex, conseguiu pegar um cérebro novo para ele, o doutor fez a cirurgia e ficou tudo certo. Como eu tinha falado, eu vou aproveitar para fazer a quest principal, focar bem mais nela do que no resto. Então, eu fiz as quests secundárias, isso é por conta, sem mostrar para vocês. Vou mostrar como as coisas iam ficar. Eu estou com leva 14, quase leva 15. Eu fiz algumas quests, por exemplo, aqui. Eu fui na caverna, que o Tur pediu para ele ver. Acontece que os lobos, os cachorros de lá que estavam atacando, eles estavam mastigando o Stealth Boy. Por isso que eles estavam ficando loucos quando ele cai invisível também. Ele está testando um novo Stealth Boy mais potente naquele mutante, esqueci de tias de vovózinha. A gente teve que matar um dos mutantes de lá, porque ele tentou matar o doutor e pegar o Stealth Boy novo. O Stealth Boy não, o Stealth Boy. E o pessoal não curtiu muito isso, só pensando em sair de lá. E também tinha uns caras que a NCR pagou para ir lá tentar expulsar os mutantes. Aí a gente conseguiu conversar com eles. E ele falou, ó, vaza, deixa os cara em paz. Fora isso, a gente veio aqui nesse meio também, Trading Post. Quando a gente deixou essa moça ficar para a gente aqui, a Verónica. Ela estava lá, de boa, junto com um comerciante e tal. A gente começou a conversar, falou que eu tinha que ajudar com o nome dela, com comida, etc. Mas eu não gostava muito, porque eu passei lá, porque eu passei fora. E se a gente não podia aceitar ela para ela viajar com a gente. Eu falei que sim. Ela perguntou, o que eu achava da Brotherhood of Steel? Eu até não conheci. Na verdade, já sei, já ouvi falar sobre ela aqui da Real, né? Esse é um... É um grupo que acredita que a tecnologia não deve ser exposta para todo mundo, nesse mundo deles. Porque graças a isso que o mundo explodia e fica dessa forma. Então só alguns seletos, no caso eles, podem controlar isso e usar só quando for necessário. Então... Mas eu falei que eu não conheci, porque o jogo não conheço. Aí ela falou que ela vai fazer parte deles. Essa é a família que ela tinha que ajudar. E se mesmo assim não teria problema de ela viajar comigo. Falei que não. E se fazer que eu vou poder conhecer a Brotherhood of Steel depois. E por fim... Eu também vim em... O Graph Contest Site. A gente estava o Bright, né? Aquele grupo original que a gente juntou. Eu consegui... O Coisa do Foguete aqui. E eu consegui... E eu consegui aqui... Esse módulo pra fazer ele funcionar também. Nisso eu... Finalmente o... O Mano que achava que era Goon, né? Percebi que ele tava sendo enganado. Ficou puto. Mas eu consegui convencer ele a voltar pra Novaak e viver uma vida normal. E eu mandei também eles entrarem no foguete. Eu iniciei a coisa e eles foram embora. Se eles chegaram no lugar certo ou não sei. Então foi isso que eu fiz. A gente pode continuar então finalmente com o pacote principal. Vamos lá. Passaporte. Muito obrigado. E aí galera, tem o passaporte... Eita. Finalmente estamos indo desse trip depois de... 9 episódios. 8 episódios. Salvo, obrigado. Olha! A gente se vê aí. Você vai fazer o que? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É a big old tower, shaped like a roulette spinner. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.... Ok. Yeehaa, partner. That's your spirit. He'll be waiting for ya. Keep moving. I can barely see this three. Pasta sen. One of your last five shots were a bad idea. It's going to have words to fit me monster up there. Why do they call it a monster? It's going to have a... Lottery eight. I'm going to have to come here. Victor, how are you doing? Well, how are you, partner? Good to see you again. Thank you. I see you brought a friend. Sorry, brother. Ok. No way. I'm going to go alone. I'm going to go alone. Heroin, you... I don't know what I'm talking about. Well, I'm going to stay here. I'm going to go there. I'm going to go there. vamos ver que está lá em cima né vamos ver Cecilio e vou tirar todas as companhias vamos ver não é não é não é Agora que você chegou ao seu destino, o que você faz do que você vê? Claro que você não. A Vegas sempre foi uma de uma forma. O que você vê lá no escritório é apenas uma fracção da idade da cidade, e ainda mais do que um eco. Não. Eu preservo seu espírito. Ou talvez você estava referindo ao Lucky 38? Os anos não foram gentis a ela, mas ainda ela consegue se imprimir. Oh, não se preocupe. Você está jogando um jogo de alto-stato desde que Victor te abriu. Não se preocupe de admitir. Então, vamos tratar de negócio e tal. O que você quer? Ok. O que você quer? O que você quer? Ok. Ok. Sim, tem umas perguntas que eu quero fazer. O que você quer saber? Ah, como eu chego a tua Benny? Isso não será fácil. O Benny sempre está envolvido por pelo menos quatro guardas de corpo, excepto quando ele está em sua suíte privada no 13º de Tops. Bom, eles são empregados também. Eles não recebem ordens? Isso não é mais complicado do que isso. O presidente tem o que você pode dizer uma... ...tribal afinidade. Veja um homem chamado Swank, Benny's second-in-command. Ele sempre foi um trabalhador de imediato, inimaginável. Faça o seu melhor para convencer ele que você trabalha sob meu auspício. Se você tiver evidência de crimes de Benny, show ele para ele. Um... Um... ... ... ... ... ... ... ... Ok. O que mais? O que é esse pode ir no chip? Se não subside. Agora, você vai ser um negócio. ... Você pode guardar um olho para qualquer computador que o Benny está usando, talvez até um laboratório de algum tipo de computador. Por que se é só eu para transportar ele, se ele está valioso? F Eu senti Brother do Steel Você não quer ver os robôs atrás do governo? Não é bom para o negócio. Em qualquer caso, Benny veria ele vir. E tudo que ele precisava fazer era pegar o chip e pegar uma pistola no ele. Nosso principal vantagem é que Benny não sabe que eu sei que ele tem o chip. Vamos não esforçar ele. Isso simplesmente não é verdade. Eu sou a única pessoa que mantém os direitos relacionados ao chip. Eu desenvolvi o chip e pagou por ele. Para desenvolver o chip, eu gasto uma suma de dólares do US. Não as caixas de bolsas que passam como criatura hoje em dia. Mas uma suma além de contar. Ok. Por décadas, eu pedi os salvadores para combar os ruínos por ele. E quando foi finalmente descobrido, tens de milhares de caixas foi gastado para que ele trouxemos aqui. Nós sabemos como isso se tornou. Complete o contrato e será a última vez que eu pagarei o chip. Save as suas perguntas para eles. As facções de New Vegas. Ok. Não vou falar enquanto eu não recuperar. As coisas. Obrigado. Há bastante fãs. . 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 Ele tá falando que esse cara aqui, esse embaixador, ele quer falar comigo urgentemente Ele vai falar das coisas que eu fiz pelo lugar, né, pela região Se eu cometi algum crime e tal, ele vai me perdoar, porque precisa muito falar comigo, não sei o que Ele tem que ver essa coisa aqui Follow me, cadê? Tá, minha caixa é pra cá Os dois Os dois parecem, elas estão em torno pra mim O negócio é importante Mr. Pulledout Oi, meu amigo, um pouco de advogado Você parece que você poderia usar alguma proteção Ficou sorte para você, eu tenho o que você precisa Minha caixa e trade, todos os tipos de armas simples para esconder em casinos Eles não te dão um segundo olho Não valeu Ok, eu preciso encontrar esse maluquinho sem que matar e eu tenho que encontrar o Benny O cara tá aqui Cadê o Benny? Olha lá Olha o Benny também tá pra lá Eu acho que eu passei o que eu tenho que entrar Eu acho que eu tenho que entrar Por favor, não Ué, fica isso aqui? Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Mas de qualquer forma ela continua procurando o caminho de trás Eu fiz isso Eu fiz Eu fiz Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Ah, esse é o que? Cabe Então o Garris te enviou para me acompanhar. O que uma brincadeira. Hum... Eu gostaria de não perder a arma, filho. Mas se você insistir, peça. Ei! Não! Nossa! Deu um soco nele. Nossa! Meu Deus... Bounty Hunter, uu legal, ok, acabando essa quest, só entregar, ok, agora a gente tem aqui no Top Casino Cadê o BN? Por que eu explico minhas armas? Por que eu explico minhas armas? Por que eu explico minhas armas fáceis de passar Vai dar certo isso Vai dar certo isso O que eu explico minhas armas? Certo A CIDADE A CIDADE A CIDADE Eu tenho você agora! Ei! Nossa! O verão que eu dei um soco nele! O verão que eu dei um soco, meu Deus! Vamos ver se o meu soco vai virar! Vamos ver se eu posso procurar aí o que terá! O que é que eu posso morrer? Ela me deixou preso, eu não consegui sair. Ok, eu talvez tenha feito alguma coisa errada, não ter vindo bater de frente tão forte assim. Aí que... Hmm... Ok, isso não vai rolar. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí, e aí Não. É que é que eu fiz isso? Estamos nos mantendo aqui, não, não, para Reload, não deu certo fazer isso, volta Eu vou cortar, será que eu vou ter que ser tudo de novo, eu vou cortar E eu volto quando a gente chegar de novo naquele ponto Vou comprar uma arma daquilo que está para esconder Smooth and easy, just the way I like it Don't worry, they'll be... Oh, and a friendly word of advice If you happen to stumble across any weapons during your stay here Well, just don't wear them openly, you dig? Now that we got that little business out of the way What can I do to make your tops experience the tops? Onde chegou meus armas? Relax baby, they're safest houses We'll keep them locked up in the bank upstairs, right next to the money It's serious protection Tá, lá em cima, no cofre, perto do dinheiro, entendi Everything your little heart desires, that's what You like gambling? Boom! Either one of the main hallways has cards, slots, you name it Hungry? Thirsty? The restaurant just off the left-hand hallway has the best food and booze in Vegas Or maybe you'd rather take in a show Well, the Aces theater upstairs always has hot axe wearing to go Check it out Okay Have a good time, baby Here's the high roller Let's save the high roller Let's save the high roller And we're just talking to the guy YouDC ioè You order us to throw No, I'm working on � troisième Tom, you're sub- See? Well Come. Hey Tommy Torini, Angler, Red Pack Dancer, Angler, Pac-Man, Nielsen. Nada. Como está funcionando? Olha o Benny. Acho que ele não me reconheceu, né? O que é o cara que a gente tem que falar? Swank! O que é? O que é isso? Só esse speech? O que você está falando? Speech 30. 45. O que é isso? Ele está tentando pegar um rápido para o velho. Que louca, rapaz. Tem mais? Eeeeee... Veja o lugar. Aqui está a chave, está no 13º. É uma sala com duas duas portas. Não se esqueça. Talvez você encontre algo que podemos mostrar para o Sr. House e lhe arraste. Groovy, aqui está o seu dinheiro. Caso que você esteja em companhia, diga? Eu vou te dizer aos garotos de dar um passo para pegar um pouco de calor. Vá então, elevadores para passar a máquina de slot. Ok, nós. Ele vai fazer umas coisas já. A gente vai fazer o BNC preso, mas a gente vai matar o BNC. Ninguém tenta me matar e fica por aí não. Bom, a gente vai parando por aqui. Esse episódio, então, eu expliquei para vocês o que aconteceu, né? Por que a gente está com a Verônica aqui. A gente entrou no The Strip finalmente. Conhecemos o Mr. House, que pediu para a gente buscar as coisas de volta. A gente eliminou o alvo que tinha para os irmãos lá, né? Que era o que faltava. Tem um cara da NCR na sua página. A gente tem que ir atrás dele depois. E agora a gente vai resolver o plan com o BN. Então, se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva. Deixe comentários com críticas, sugestões, elogios, o que você achar melhor para ajudar o canal a crescer, que é para trazer vídeos melhores para vocês. Então, vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado e até mais.